O Hino de Guaíba O Hino de Guaíba O Hino de Guaíba Dos farrapos Conta a história Impensável Constrói o gaúcho Na pujança Agrícola e Fabio Projetando Tio Lome Bem alto Na grandeza do nosso Brasil Salve Guaíba, querida Tem passado Efeito de glória Das ao cipreste varida Um dos farrapos Conta a história Muito obrigada Obrigada